Café com fé. Esta é a melhor combinação para as suas manhãs. Nada melhor do que começar o dia com um cafezinho, uma palavra de fé, motivação e esperança. As suas manhãs vão ser únicas. Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Café com Fé. Começar o dia com fé é muito importante. E começar o dia também com o café da manhã, um café bem forte, também é muito bom para ajudar durante todo o dia. Vai conhecer histórias reais de quem teve transformações na vida, testemunhos impressionantes. Uma hora de programa que será o seu melhor despertar. De segunda a sexta-feira, às 8 horas, na Record TV e na Unife TV. Tchau.